Hello, 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 guys! How are you all? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Sibeli Gemal e estamos aqui novamente hoje para conversar sobre língua inglesa. Nosso assunto é módulo 19, onde vamos trabalhar mais uma vez com Reading Comprehension, ok? Como vocês já estão acostumados, nos capítulos de Reading Comprehension, nós vamos voltar aí à gramática dos módulos anteriores. E, além disso, a gente vai aprender um pouquinho de vocabulário. Bom, todo módulo de Reading Comprehension, nós vamos ter aí um tema base. Nosso último Reading Comprehension from Sub-Italy. Do you remember? Vocês se lembram? Bom, hoje, no módulo 19, nós vamos conversar sobre New York, essa cidade bonita e muito famosa, ok? So, let's go! Vamos lá? Bom, então, vamos começar com esse texto aqui. Vamos iniciar com esse texto que conta um pouquinho sobre a cidade de Nova York de uma forma geral, ok? Então, vocês têm aí uma imagem, uma planta da cidade, né? E o texto diz assim, New York is one of the most important cities in the world and is also the most popular city in the United States. Although it is the most famous and important city in the state of New York, it is not its capital. The city has five community districts. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, and Staten Island. Bom, então o texto tá falando aí de uma forma geral dessa cidade e começa contando pra gente, como vocês podem ter observado em muitos filmes, que é uma das cidades mais importantes do mundo e também, and also, lembra aí do also, uma das mais populosas cidades nos Estados Unidos, tá? Então, lembra que você utiliza esse also pra acrescentar uma informação, né? Ou pra concordar, ou pra acrescentar uma informação. Although, essa palavrinha aí, although, significa embora, né? Então, embora a cidade mais famosa e mais importante do estado de Nova York não é a sua capital. Então, New York, galera, é o nome do estado e também é o nome da cidade, ok? Porém, não é a capital do estado de Nova York, ok? Então, gente, por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos o estado do Rio de Janeiro e qual é a capital do Rio de Janeiro? É a cidade do Rio de Janeiro. Nova York é o nome do estado e o nome da cidade. Porém, a cidade de Nova York não é a capital do estado de Nova York, ok? Bom, essa cidade aí, ela possui cinco distritos, né? Que seriam aí Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, End e Staten Island. Então, são cinco distritos aí. Em muitos filmes, vocês vão falar especificamente sobre cada um, né? Tem alguns filmes que tratam mais de Manhattan, Tem alguns outros filmes que vão falar, filmes e séries, né? Que vão falar mais sobre o Brooklyn. E aí, vocês podem observar na mesma cidade as diferenças sociais, né? As construções históricas. Então, é uma cidade que é muito representada por filmes, enfim. E aí, vamos para as nossas perguntas? A pergunta é... Is the city of New York the state's capital? O que ele está perguntando aí, galera? Se a cidade de Nova York é a capital do estado de Nova York. E a gente acabou de conversar sobre isso, né? No, it isn't. The city of New York is not the capital of the state of New York, ok? Letter B. How many areas in New York is New York divided in two? Ok? Então, quantas áreas Nova York é dividida? E aí, nós vimos no texto, né? Aqui, nós temos... Five committed districts. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn and Staten Island, ok? Então, são cinco áreas diferentes. C. Do we have an idea in which district we can find in Empire State Building? Então, você tem alguma ideia em qual distrito a gente pode achar aí o Empire State Building? Vocês conhecem esse prédio? Esse arranha-céu? Ele é muito famoso também. É uma construção que aparece em muitos filmes. E filmes, assim, de diversos gêneros, tanto ação, tanto comédia, tanto filme de super-heróis. É um prédio muito famoso. Então, provavelmente, quando você, num filme, estiver aí mostrando a cidade de Nova York, o filme é uma série, muito provavelmente que vai mostrar aí um dos seus maiores símbolos, que é o Empire State Building. É um prédio alto, né? Obviamente, é um arranha-céu e é muito famoso, né? Quando as pessoas visitam Nova York, elas desejam muito visitar aí o Empire State Building. Bom, você tem alguma ideia? Então, essa é a resposta pessoal. Você sabe em qual desses distritos aí fica o Empire State Building? Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn. Você tem alguma ideia? Bom, então, eu tenho duas respostas possíveis aqui. Yes, I do. Se você souber onde fica, em qual distrito fica o Empire State Building. Or no, I don't. Se você não souber qual é o distrito aí em que fica esse prédio tão famoso, esse arranha-céu tão famoso. Alright? E aqui temos, então, o famoso Empire State Building. Vocês podem observar, a partir dessa foto, que é um prédio imponente. Ele se destaca em relação aos prédios ao redor na cidade de Nova York. Ok? Por isso ele é tão famoso, né? Por isso ele é tão representado. Então, vamos lá para o nosso texto. The Empire State Building is a skyscraper in Manhattan. Its top floor is about 373 metros tall. This building is, of course, an American icon. It is considered one of the seven wonders of the modern world and also recognized as a National Historic Landmark. Maybe that is why it appears in more than 100 movies and series, including The Amazing Spider-Man, King Kong and Independence Day. From its top floor, we have a stunning view of the beautiful city of New York. It is designed in streets and central park. Então, o texto, ele, inclusive, destaca algumas palavras que são importantes para a sua interpretação, que são as palavras skyscraper, icon, National Historic Landmark and studying. Ok? Então, prestem atenção nessas palavras. O que que é o Empire State Building? Quando ele diz assim, The Empire State Building is a skyscraper, ok? Ele diz que é um arranha-céu, ok? Esses prédios que são realmente muito altos, ok? Que realmente têm essa impressão de que estão arranhando o céu, ok? E onde ele é localizado? It is located in Manhattan, ok? Ele fica lá no distrito de Manhattan. Its top floor is about 373 meters tall, ok? Então, o que que seria o top floor? Top tem essa ideia de topo, né? Do mais alto. E floor seria andar. Então, se eu andar mais alto, né? Qual é a altura do andar mais alto? 373 metros. Vocês teriam coragem? Eu acho que eu não teria não, hein? Bom, this building is, of course, an American icon. Então, é, obviamente, né? Um ícone americano. An American icon. Por quê? It is considered one of the seven wonders of the modern world. É considerado aí uma das sete maravilhas do mundo moderno. Vocês conhecem as sete maravilhas do mundo moderno? Quais seriam as outras seis? Façam uma pesquisa aí e me digam aí quais seriam as outras seis maravilhas do mundo moderno. Agora vocês já sabem uma delas, que é o Empire State Building. Ok? E pesquisem, me digam aí quais seriam as outras. Beleza? E por quê? Então, talvez, isso seja o porquê, né? Esse filme, esse prédio apareça em tantos filmes, em tantas séries. Em mais de 100 filmes e séries. More than 100 movies and series. É muita coisa, né? Bom, incluindo quais deles? Então, The Amazing Spider-Man, King Kong, Independence Day, que são filmes aí de grande bilheteria, que venderam muito. Então, esse prédio, né? Esse arranha-céu, esse skyscraper esteve presente em todos eles. Talvez isso tenha ajudado a aumentar a fama, né? Bom, from its top floor. Então, lembre o que a gente falou do top floor, né? É o andar mais alto. We have a stunning view of the beautiful city of New York. O que vocês viram lá no vocabulary? O que significa essa palavra stunning? É algo impressionante, que tira o seu fôlego. Então, a vista que você tem lá de cima, né? Da cidade de Nova York, é de tirar o fôlego. É impressionante. É realmente muito bonito subir e olhar toda a cidade. Bom, e além disso, além da cidade, né? Você consegue ver o Central Park, você consegue ver outros pontos aí de New York. Então, é um destino turístico muito, muito, mas muito famoso mesmo. Se você vai ao New York, né? Todos dizem que você tem que visitar aí o Empire State Building. Bom, vamos lá para as nossas perguntas. A pergunta letter A é o seguinte. What is a skyscraper? Ok? Bom, como vocês podem observar, como a gente comentou no início aí desse texto, é um prédio que se destaca, né? É um prédio muito, really, really, really tall. Ok? So, skyscrapers are really tall buildings. Ok? São prédios, são construções really tall, muito altas. Alright? Letter B. How tall is the Empire State Building? E antes de a gente ir no texto, achar essa resposta, eu queria que vocês observassem essa construção aqui, ó. How tall é a construção, né? Do pronome interrogativo, how, com o adjetivo tall. E eu chamo a atenção aí dessa construção, porque isso pode acontecer com outros adjetivos. Então, eu poderia, por exemplo, perguntar how deep, né? O quão profundo, se eu estivesse falando de um river, um rio, ou de um ocean, de um oceano, ok? Então, sempre posso combinar aí how com outro adjetivo. E aí, nesse caso, esse how assume nesse sentido de o quão tall, no caso, o quão alto. How deep, né? O quão profundo, ok? Então, eu gostaria de chamar a atenção dessa expressão aí pra vocês. Então, how tall is the Empire State Building? E nós temos a nossa resposta aqui, na segunda frase do texto, ok? It's top floor. It's about 373 meters tall, ok? Então, essa é a altura aí do prédio, né? Já que o andar mais alto, né? Tem mais ou menos aí 373 metros de altura, tá? Let us see, guys. Why is it so important? I, vocês sabem que é o nosso porquê de pergunta, right? Então, lembrem-se que na hora que vocês forem responder, tem que responder com o because. And why is it so important, guys? Maybe because it's considered one of the seven wonders of the modern world and also recognized as a national historic landmark. Ok? Então, aqui tá o nosso motivo do porquê ele ser tão importante, ok? Porque ele é considerado simplesmente como uma das sete maravilhas do mundo moderno, right? So, because. Não se esqueçam do because. What can you see from the top floor? Ok? Então, what? Mais um pronome interrogativo. O quê? So, what are you able to see? Então, lá no top floor, qual é a vista? O que você consegue ver ali, ó? Então, a resposta está aqui na sua última frase do texto. Então, nós temos aí, ó, uma vista impressionante de tirar o fôlego da belíssima cidade de Nova York, né? It's designed as streets, as suas ruas bem desenhadas, né? Bem planejadas. E uma vista aí do Central Park. So, this is the Empire State Building. Vocês já tinham observado em algum desses filmes esse arranha-céu? Então, a partir de agora vocês vão observar. Todos os filmes que vocês verem, filmes e séries, né? Que se passarem na cidade de Nova York. Vê lá se não vai aparecer o Empire State Building. Bom, então vamos lá falar sobre Central Park, que também é um dos pontos turísticos mais famosos aí da cidade de Nova York. Bom, Central Park is an enormous green area right in the middle of Manhattan. It is the most visited urban park in the United States. It is also considered a national historic landmark by the U.S. government. It sits on 843 acres of land and is about 2.5 miles long and 0.5 miles wide. Other cities have used this park as a Newburgh Park model. And as with the Empire State Building, lots of movies were filmed there, such as Mr. Popper's Penguins, 13 Going on 30, and Spider-Man 3. There are a lot of attractions inside the park. You can go on a carriage ride, go horseback riding or bike riding. Go roller skating, have picnics on the grass, and never visit the Central Park soon. During wintertime, there is a nice skating rink as well. So, this is the Central Park, as you can see here in the photo. And many of them probably have seen it, it is very present in the life of a New Yorker. So, every time that a city is represented, like the Empire State Building, it is very likely that the Central Park is also present. So, what the text says about Central Park is a huge area in the middle of Manhattan area, it is the park most visited in the United States. It is important to highlight that it is a park urban area because you understand that it was planned, it was idealized, built, built. And also, like the Empire State Building, it is considered as a national mark histórico by the American government. And what are the dimensions of this park? You have any idea? Because we know that it is big, right? It is big, right? It is big, right? It is big, right? But you have no idea of the real dimension of it? It is in 843 acres of land. It is really big, right? And it has more or less than 2,5mm of width and 1,5mm of width and 1,5mm of width, right? Other cities, in the United States and even around the world, use the park as a model, right? And like the Empire State Building, many films were filmed in Central Park. filmes, series, right? And it is really a place very famous. And then he gives examples of films like Mr. Popp's Penguins, 13 Going 30, Spider-Man 3. They are all films of great, very famous, that were filmed in Central Park. Okay? Okay? And then, in the last paragraph, he tells what you can do in the park. Okay? So, you can go on to car Elvis, go on to car. You can go on to car, go on, race, 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 race. And, during the summer, there is the famous swimming pool of mountain, okay? Então, vamos lá. A letra A, ele pede o seguinte. How can you describe Central Park? E aí a gente pode utilizar a primeira frase. Central Park is an enormous green area right in the middle of Manhattan. Então, é uma enorme área verde bem no meio do distrito de Manhattan. Então, o texto começa descrevendo aí o parque. E quão grande é? Então, aqui a resposta da letra A. E o quão grande é o parque? Lembra lá no Empire State Building? A gente perguntou how tall, o quão alto. Aqui, não falei para vocês que poderiam existir outras construções com o how e o adjetivo. Agora, a gente pergunta how big, o quão grande. É o Central Park. E aí, vocês já sabem onde fica a resposta de vocês. A gente conversou sobre isso. It sits on 843 acres of land. Ok? And about 2.5 miles long. And 0.5 miles wide. Então, essa é a dimensão aí do Central Park. E por último, a letra C pergunta. What do people do inside the park? Vocês lembram desse adverb aqui? Inside? Dentro? Dentro da onde? Do park. So, what can we do? What do people do inside the park? E aí, a gente tem o nosso último parágrafo. Então, you can go on a carriage ride, go horseback riding or bike riding, go roller skating, have picnics on the grass, and even visit the Central Park Zoo. During winter time, there is a nice skating rink as well. Que é o seu último parágrafo aí que explica as atividades que as pessoas costumam fazer dentro do Central Park. Beleza? Vamos lá para o próximo texto? Let's go! E vamos então para o nosso último texto. Vamos falar aí sobre a Statue of Liberty. Vocês observaram que muitos dos pontos turísticos, muitos dos lugares mais famosos dos Estados Unidos ficam aí na cidade de New York? Então, vamos lá. The Statue of Liberty is more than one monument. It is a symbol not only of the city of New York, but also of the United States. This beautiful statue was a gift from France to the United States to celebrate the 100th anniversary of the Declaration of Independence. To get to this statue, we have to take a ferry boat. The ticket to visit Liberty Island and Ellis Island costs $25.50 for adults, $16 for kids from 4 to 12, and $21 for seniors. This price is for pedestrian access. If you want to access the top of the statue inside the crown, you have to pay a little bit more. Be prepared, because you have to climb with 354 steps, which is equivalent to a 20-story building. But every step is worth it if you think about the breathtaking view of New York. Então, olha que interessante para as palavras que ele chama a atenção. Ferry boat é balsa, ok? Crown, coroa, e breathtaking é de tirar o fôlego. Então, vamos observar onde essas palavras se encaixam aí dentro do texto? Então, ele começa dizendo que essa estátua, ela é muito mais que um monumento, é realmente um símbolo, que não é somente para a cidade de Nova York, mas é um símbolo para os Estados Unidos, faz parte da história. Então, é um presente da França para os Estados Unidos para celebrar o centésimo aniversário da Declaração de Independência. E aí, ele conta como é que você faz para chegar na estátua e no segundo parágrafo. Você precisa pegar aí o ferry boat. Vocês sabiam disso? Então, vocês podem observar aqui nessa segunda imagem que eu coloquei para vocês, que para vocês chegarem até a Statue of Liberty, vocês precisam pegar aqui o ferry boat, uma barca. E aí, ela vai lotada de turista até chegar aí a Statue of Liberty, ok? Bom, o que mais? E aí, você pega o ferry boat e ele conta quanto que é, que custa, né? Para você comprar o ingresso. Para você visitar aí, né? A Ilha da Liberdade e Alice Island custa 25 dólares e 50 centavos para adultos, 16 dólares para crianças de 4 a 12 anos e 21 dólares para seniors, que são os mais velhos, né? Esse preço aí é para o acesso pedestre, tá? Quando você pega aí a barca. E no terceiro parágrafo, ele conta algo que muita gente acha inusitado, muita gente não sabe que isso é possível, né? Então, você pode chegar até o topo da estátua, ok? Mas, para isso, onde é que é o topo? É lá na coroa, tá? É aqui na coroa da estátua. Então, você consegue chegar até aqui, sabia? Porém, você tem que pagar um pouquinho mais. Então, esse preço aqui, ó, que ele diz, tá? Olha a informação aí para quando vocês quiserem visitar Nova York. Esse preço é para vocês chegarem até a ilha, tá? Vocês aí pagariam provavelmente 25 reais e 50... 25 dólares, né? E 50 centavos de dólar, tá bom? Se vocês tivessem mais de 12 anos. Se vocês tiverem aí menos de 12, vocês vão pagar 16, tá? Porém, para você chegar até a coroa, você paga um pouquinho a mais, tá? E aí, o texto, né, ele fala para você se preparar. Porque você vai ter que subir muito, muito degrau. São 354 steps, né? E que é equivalente a ir a um prédio de 20 andares. E aí, ele diz que cada degrau vale a pena. Se você pensar que quando você chegar lá no topo, você vai ter aí uma vista de tirar o fôlego, ok? De New York, right? Então, vamos lá. Letter 8. The Statue of Liberty was a present given by which country? Então, vocês já tem aí, lá no primeiro parágrafo, a sua resposta, né? Present, presente given, dado, for each, by which country? So, this beautiful statue was a gift from France to the United States. Right? Temos aqui, no seu primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. First paragraph. Bom. E aí, a letter B. O que que pede a letter B? How do you get to the island? So, ele pergunta, ó. Toda vez que você tiver essa pergunta, how do you get to? Ele quer saber o meio de transporte utilizado para chegar naquele lugar. Então, eu poderia perguntar assim, ó. How do you get to school? Ah, by bus. I get to school by bus. How do you get to work? I get to work by subway. Alright? Então, é uma pergunta relacionada aí a meios de transporte. E a gente responde aqui na primeira frase do segundo parágrafo. Ok? Então, to get to the statue, we have to take a ferry boat. Letter C. How many steps do you have to climb in order to reach the top of the statue? Ah, so how many steps? Ok? And climb, escalar. Então, essa resposta tá aqui, ó. You have to climb 354 steps, which is equivalent to a 20-story building. All right? So, 354 steps. From where inside the statue can you get a view of the city? Ok? Então, where, onde. Onde, view of the city. A vista da cidade. Que cidade? Nova York. Tá? E lembra aqui, ó. Ele tá falando especificamente dentro da estátua. Então, de onde dentro da estátua você vê aí New York, galera? From the top of the statue. Inside the crowd. Dentro da coroa. Então, você, né? Segue. Chega lá na ilha. Segue o caminho. E vai subir o degrau, o degrau. Até chegar lá no topo da coroa. E conseguir ver aí a cidade de Nova York. Aham. Muito bem. Let's move on. Temos, então, mais uma sugestão de um English Game, galera. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar aí com a família de vocês. Vão chamar os colegas aí via mensagem ou via chamada. Pra jogar esse jogo, tá? É um jogo que trabalha toda a gramática e todo o vocabulário relacionado aos módulos anteriores. Beleza? Então, você tem perguntas como, por exemplo, What were you doing last night? Uma pergunta relacionada ao que vocês viram do past continuous. Então, o que você estava fazendo last night? So, I was watching TV last night. Ok? Lembrando que vocês podem jogar aí utilizando uma moeda, né? O começo do jogo pra utilizar uma moeda. Então, quando você tem heads, cara, você faz... Você anda duas casinhas. E tails, né? Você anda só uma casinha. Tá bom? Então, chama aí a galera via WhatsApp ou, enfim, qualquer outro aplicativo. Continue aí em segurança. Mas não percam essa oportunidade de poder praticar em inglês o vocabulário que vocês aprenderam até então. Beleza? Tá bom. Tá bom. E assim como tínhamos lá no último módulo de Reading Comprehension, também teremos um General Knowledge Quiz no módulo 19. No módulo anterior de interpretação de texto, a gente trabalhou com Itália, lembra? Aqui nesse Quiz de Conhecimentos Gerais, a gente vai trabalhar com o assunto do capítulo, que é New York. Então, quantas perguntas aí vocês vão conseguir responder? Vamos ver? Então, vamos lá para a questão número 6, galera. Where is the Statue of Liberty located? Então, onde que é localizada aí a Estátua da Liberdade? E que lugar da cidade de Nova York? Vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem. Dois segundos, hein? Um, dois... Galera, a gente viu no último texto que a gente comentou, tá? Lá no número 7. O que é o New York Times? O que é o New York Times? Vocês já ouviram falar aí? The New York Times. Hum, é algo famoso, hein? Será que... Is letter A a stadion? Um estádio? A government building? Um prédio, um edifício do governo? A clothes store? Será que é uma loja de roupa? Lá na cidade de Nova York? Or D, a newspaper? Um jornal? Or a weather forecast company? Uma companhia aí de previsão do tempo. A resposta correta é... Letter D, galera. The New York Times é um dos jornais mais famosos dos Estados Unidos. Inclusive, eu recomendo que vocês sempre acessem a versão digital do New York Times para adquirir vocabulário, para praticar aí a língua inglesa, tá bom? É uma excelente dica para vocês se aprofundarem aí no inglês através das notícias. E aí, vocês acertaram essa? Vocês sabiam que era um newspaper, um jornal? É bem famoso. Vamos lá para o número 8. Which building for the city of New York is considered one of the world wonders of the modern world? Nessa aí, vocês sabem. A gente conversou bastante, né? Então, que prédio da cidade de Nova York é considerado uma das maravilhas do mundo moderno? Vocês lembram? É o famoso Empire State Building, ok? Vamos lá para a 9. The city park that served as a model for many others is... Então, o parque da cidade, o que serve como modelo aí para muitos outros é... Manhattan Park, Brooklyn Park, Central Park, Bronx Park ou Staten Park? Ah, essa aí é fácil, né? O famoso Central Park. And what about number 10? Which buildings were destroyed on September 11, 2001 in the city of New York? Bom, a cidade de Nova York, por ser um lugar muito famoso, um lugar muito reconhecido ao redor do mundo, foi palco também de uma grande tragédia que aconteceu aí no dia 11 de setembro de 2001, onde nós tivemos a destruição aí, vocês sabem do quê? Quais foram os prédios que foram destruídos nessa data? Que é muito marcante aí na história americana, marcante no sentido bem negativo, vocês sabem? Ah, foram the Twin Towers, as Torres Gêmeas, and in the World Trade Center, ok? Então, aí as Torres Gêmeas no World Trade Center, ok? Foram elas que foram destruídas nesse dia, beleza? Bom, aí chegamos na nossa Further Practice. A Further Practice desse módulo trabalha com vocabulary, galera. Então, é uma revisão de todo o vocabulário que vocês vêm aprendendo. Vocês lembram quais foram os grupos de vocabulário? Vocês aprenderam sobre tarefas da casa, vocês aprenderam sobre membros da família, vocês aprenderam sobre partes da casa, beleza? Então, é revisar todo esse vocabulário. Então, vamos fazer juntos aí. For example, ele pede para que você escreva a palavra para cada definição, ok? Então, temos aí primeiramente. Então, ventos fortes, chuva, trovão, relâmpago. O que isso representa, vocês lembram? Vocês também viram esse vocabulário, não foi? De weather, de tempo, tempo atmosférico. Ah, storm. Quando tem tudo isso junto, tem uma storm, uma tempestade, beleza? Bom, when we have the strong winds, we can say the weather is... Ah, strong winds, ventos fortes. Como é que a gente expressa esse tempo aí na língua inglesa? We say when day, right? A room where one can wash and dry clothes. Então, qual é o nome da parte da casa onde a gente wash e dry clothes? Onde a gente lava e seca as roupas? It's the laundry room. E qual é a parte da casa que é aí, ó? The entrance area. Just past the front door, ok? Que é a área de entrada, que é assim, logo após a sua porta da frente, né? Geralmente você deixa aí o lugarzinho pra chave, tem uma mesinha assim pra você apoiar algumas coisas. Nós chamamos de hall, right? A room or place that has equipment for cooking. Cooking, ó. Mmm, delicious cooking. Onde a gente coloca os equipamentos, o estovo, o fogão, a fridge, a geladeira. In the kitchen, right? Na cozinha. Agora vamos lá, vocabulário de membros da família, hein? The brother of someone's father or mother. O irmão, né? Do pai ou da mãe de alguém. Quem seria? O irmão do pai ou da mãe de alguém. Hum, irmão? Acho que, gente, irmão do meu pai, irmão da minha mãe. Ah, tio, isso é uncle em inglês, ok? Uncle. Lembrando que tio só serve pra male, pra boys, tá? The sister of someone's father or mother. Então, a irmã. The sister do father e da mother. Como é que eu chamo a irmã do meu pai ou da minha mãe? Ah, é o oposto, né? Quer dizer, não o oposto, é o feminino de uncle, né? Ant. Right? Ant. Beleza? The sister of someone's father or mother. Ant. Married to the wife. Casado com a esposa ou famoso. Husband. Wife. Esposa. Husband. Esposo. The female child in relation to her parents. Então, em relação aos pais aí, como é que a gente chama a filha? We say daughter. Daughter. Ah, lembrando que só serve pra girl, menina. A son of someone's brother or sister. Então, filho do meu irmão ou da minha irmã. Como é que eu chamo isso? Um sobrinho. Ah, natho. Ok? Natho. The mother of someone's husband or wife. Ah, como é que eu digo sogra in English? We say mother-in-law. Alright? To remove dust or dirty using a broom. Broom. Vocês sabem o que é broom? Vassoura. Natho. Poeira. E dirt. Sujeira. Então, como é que a gente expressa aí remover poeira ou sujeira usando a broom? Usando a vassoura. We say swap. Swap. Ok? É esse movimento aí de passar a vassoura. Ok? Wash glasses, plates and silverware that were used in a mill. Então, como é que eu falei que eu tô lavando aí, né? Copo, prato, coisas que estavam sujas. Estou lavando a louça. How do we say lavar a louça in English? We say wash or do the dishes. Ok? To remove the dust from a place using a davis with the same name. Então, aqui também, ué, teacher, aqui também a gente tá falando de remover a poeira, mas agora a gente não tá mais falando de remover a poeira com uma broom, com uma vassoura. Estamos falando de remover a poeira com um equipamento, com uma ferramenta, que é o vacuum. O aspirador de pó, né? O objeto se chama vacuum. E o ato de você aspirar o pó também é vacuum. Ok, guys? Bom, esse foi o módulo 19, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução, da nossa interpretação de texto juntos. Em breve estaremos juntos novamente. Continue estudando. Continue aí com força máxima. Eu sei que estamos passando por um momento difícil, mas vamos lá. Estamos aqui com vocês, beleza? Pra dar suporte, pra dar apoio a vocês. Contem conosco, tá bom? Continue aí estudando. Se divirtam com o jogo. Não se esqueçam dele. Chama aí a família. Chama os colegas de vocês. Um grande abraço. E em breve estaremos juntos novamente. Bye, bye.